Galera aí do YouTube aí, cada um de vocês aí, mostra um pouco a vocês, o nosso trabalho aqui, GES2 e 1, galera. Só que eu vou estar mostrando pra vocês aí, eu deixo o contato aí na descrição do vídeo aí, galera. Tá mostrando aqui pra vocês, esse sangue lá da maravilha, galera. E aí, galera, ficou bacana aí, ó. Ficou bacana aí, tá tratado, vai ficar na descrição do vídeo aí, tá mostrando um pouco aí dessa câmera que a gente dá a visual aqui. Fala aí, tem que tacar aqui, 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 tem que tacar aqui. E aí, galera, boa aí, como ficou aqui. Ficou bacana aí, galera, aí, ó. Vou dar um giro aí pra vocês, tá vendo aí. Não esqueça aí, galera, de deixar o like aí no canal, acertando a gente. Olha como ficou bacana, galera, ó. GES2 delatado. Galera, esse quarto aqui foi o que fiz. O bacana aqui, o acabamento aí da hora, né? O acabamento ficou aí perfeito aí, galera. O acabamento aqui, quem fez aqui foi... Eduardo... Eduardo... Bacana... Ficou bacana. Ficou relatado aí, galera, ó. Ficou bacana. Aqui, galera, aí, ó. Aqui é um banheiro. A lenha é entrada ali pra caixa d'água, ali, ó. Ficou bacana. E aqui galera, outro quarto Caso aqui Quase finalizada A menina ali tá no acabamento ali O outro quarto ali que eu fiz Eles tão dando acabamento Esqueça aí de deixar o like Aqui é outro banheiro galera E aí galera Não esqueça de deixar o like aí Deixa o comentário aí Neste vídeo de hoje Aí galera Que Deus abençoe cada um de vocês aí O contato de esses dois irmãos Vai ficar na descrição do vídeo Precisou é só ligar Que esses dois irmãos Vai estar retornando pra vocês aí Se vocês não conseguirem Primeira vez aí Mas assim que puder Esses dois irmãos Estarão retornando aí pra vocês A ligação Que Deus abençoe cada um de vocês Até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau